Mas o besterol de comer couve para combater a anemia não combate, suco de beterraba, seja com laranja, seja com cenoura, não combate a anemia, ora pronobis não combate a anemia, ora pronobis não é rico em ferro, não é rico em proteína para combater a anemia. Então esse besterol só empurra você para o buraco, literalmente empurra você para o buraco. Precisa sempre lembrar que o grande aliado do combate a anemia é o fígado de boi ou o fígado de galinha, essa víscera é extraordinária. Vegetais não combatem a anemia, gostaria que combatesse, já pensou que bom, a pessoa pegava uma folhinha de ora pronobis, comia, acabou a anemia. Não é assim que funciona, não é assim que a banda toca. Ou você poderia pensar também em um vegetal que é um dos mais ricos em ferro, que é o feijão, feijão, ervilha, lentilha, grão de bico, todos eles são ricos em ferro, ele também não combate a anemia, porque a quantidade de ferro que ele tem e a qualidade é muito pequena em comparação com os alimentos carnes, em relação às carnes. Então não adianta você comer o feijão pensando que vai combater a anemia e você não vai conseguir.